E a live está aberta com a Moderna Cosméticos, com Lauro Carvalho, marida da minha amiga Lari, obrigada por estarem aqui. E mais uma live, hoje é dia de live, uma live muito especial, porque vamos falar de decoração sustentável para o nosso Natal, que já está aí, o Ano Novo e para 2021, que está chegando. Então, por que não unirmos essas datas tão importantes com a sustentabilidade e já começar com um olhar carinhoso para a natureza? É, gente, sabe quem é a minha convidada de hoje? Não teria pessoa melhor que Kekel Solto, ela é a decoradora da Casa Filhos e Companhia e ela vai estar hoje ajudando a gente com essas dicas sustentáveis para deixar o nosso Natal e o Ano Novo mais harmonioso, mais especial. Enquanto ela não entra, eu vou falando um oi aqui para o pessoal, como eu sempre falo. Eu estou vendo aqui, Márcia, Marcinha, que bom ter você aqui, gratidão. Minha prima Ju também, obrigada. Com a Mora, muito feliz de vocês já estarem prestigiando. Nath Ococampouribi, espero estar falando certo. Que bom vocês estarem aqui e, gente, é um ano difícil, por um outro lado, um ano importante e que a gente tem que celebrar acima de tudo, o amor, a união e, por isso, da live de hoje. Para que cada vez mais a gente possa, mesmo em momentos difíceis, fazer essa reflexão e fazer diferente, aproveitar esses momentos, repensar, estar com quem a gente gosta e com aquele toque especial. Então, para quem está entrando agora, a gente vai falar sobre decoração sustentável nessas datas especiais que estão chegando, que despertam esses sentimentos. Eu sempre falo que chega a dezembro, a gente começa a ter, além de ser Natal, mas despertam o espírito natalino em todo mundo. As pessoas ficam mais amorosas com esse despertar de querer olhar o próximo, de fazer o bem e o fazer o bem envolve o todo, né? Tanto olhar o próximo, mas olhar o meio ambiente, o nosso planeta, a natureza e, por que não, a gente já começar a fazer agora, né? Vamos aproveitar aí o Natal, o Ano Novo, estamos em isolamento. Muita gente deve estar preocupada, ai meu Deus, mas é um ano difícil, não vou poder passar com todo mundo que eu sempre passei, seja família, seja amigos. Não tem problema, o que importa é o sentimento que vai estar rodeando, emanando aquela casa, aquele ambiente. E por isso que a gente tem que pensar e unir com a natureza, a sustentabilidade, ter esse cuidado, né? E também pensar na economia, né gente? Esse ano não foi fácil para ninguém, né? Tem muita gente que perdeu emprego, se não perdeu emprego, reduziu o salário, ou se não aconteceu nada, mas de qualquer forma é um ano que gerou muitos pontos de interrogação. Então, por que não a gente utilizar o conceito de fazer mais com menos, né? Menos é mais sempre. Então, vamos aproveitar, né? Já que dezembro, apesar de ter esse espírito natalino, esse olhar diferente, mas a gente acaba querendo gastar um pouquinho mais para que essas datas importantes, que é o Natal e o Ano Novo, sejam especiais, né? Então, vamos aproveitar e vamos fazer bonito, mas economizando, né? Com uma conscientização ambiental e financeira. Estou vendo aqui mais pessoas entrando. José, a Casa Filhos, a Quequel já está aí. Quequel, segura um pouquinho que eu já te coloco aqui, a gente já começa o bate-papo. E pessoal, para iniciar, vou começar as apresentações, tá? Para quem não nos conhece, eu gosto sempre de me apresentar e apresentar a nossa convidada. Então, eu sou Ilka Gomes, formada em gestão ambiental, responsável pelo canal Linha Ecológica, né? Desde os conteúdos. E o canal Linha Ecológica está presente aqui no Instagram, como no YouTube. Então, eu sou também uma influência digital. É, gente! E qual que é o objetivo? É levar a informação para as pessoas, mostrar cada vez mais que é possível a gente viver nessa casa maior que é o planeta de forma responsável e consciente, né? Através das nossas atitudes. Então, eu sempre reforço. Os nossos governantes têm as suas responsabilidades, sim, mas nós cidadãos também. E todas essas atitudes começam de dentro para fora, né? Do nosso interior, aqui, do nosso corpo, mas da nossa casa e para o ambiente externo. Então, o objetivo do canal Linha Ecológica é divulgar boas práticas sustentáveis. Cada vez mais mostrar que a gente pode, a gente precisa consumir, mas é possível fazer isso de forma consciente, sem prejudicar o meio ambiente. Como eu faço isso, gente? Divulgando pessoas que utilizam no seu dia a dia de boas práticas sustentáveis, que querem fazer a diferença para o mundo melhor. Então, elas têm essa preocupação de criar um produto do início ao fim de forma responsável. Então, atenção, se você é um microempreendedor, é um empreendedor, tem uma empresa pequena, média, grande, enfim, faz a diferença, tem um produto sustentável, entre em contato comigo. Vamos divulgar as suas boas práticas sustentáveis. Vamos levar, né? Vamos fazer com que a sua marca seja conhecida e para que cada vez mais nós, cidadãos, venhamos cobrar aí das empresas, né? Essas atitudes responsáveis. Gostou? Então, entra em contato comigo. Vamos começar 2021 fortalecendo essas marcas positivas e responsáveis. E sobre a nossa convidada, que é o Solto. Ela é designer de interiores, decoradora, a gente ama decoração, é uma sonhadora, é uma empreendedora e uniu isso à sustentabilidade. É, gente, ela faz aí todo o trabalho dela rodeado com esse olhar para o meio ambiente, impactar menos possível o meio ambiente de forma simples, fácil e responsável. Que que é, vamos iniciar o nosso bate-papo? Vamos lá, gente. Pera aí. Tô vendo aqui, Denise, entrou. Fabi, minha amiga. Obrigada por estar aqui. Alcinete também entrando. Olá, Que que é? Que prazer ter você aqui. E, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. José, olha, eu que agradeço. E tem muita coisa legal para a gente aprender junto. E, realmente, essa ideia do sustentável é uma coisa que tem rodeado a minha vida há bastante tempo. Eu acho que a gente pode ter, mesmo, muita elegância, muito charme na casa, na decoração, nas recepções, mas a gente pode fazer isso com um olhar diferente. A gente pode ressignificar as coisas, a gente pode reaproveitar, e não necessariamente de forma sem elegância. Você pode ter uma coisa muito bacana, muito linda, muito bonita, muito elegante, porque, às vezes, as pessoas nem vão perceber que você fez aquele truquezinho ali para poder dar aquele charme especial. Eu estou um pouquinho, né? E deixa eu... Que que é? Desculpa, só te interromper. Tá baixo. Pois é. Seu som... Eu tenho... Seu som tá baixo. Só que, quando eu coloco esse microfone, eu acho que eu não te escuto. Eu até preparei para colocar esse microfone aqui. Eu vou tentar colocar. Peraí. Tá. Vê se você... Vamos ver. Peraí. Pessoal, só um pouquinho, que a gente está com o volume um pouco baixo. Você me escuta? Faz um pouquinho. Agora sim, melhorou. Melhorou. Nós vamos ter que fazer o seguinte. Para eu te escutar, eu vou ter que tirar o microfone. Mas, para eu falar, eu vou ter que colocar. Porque, quando eu coloco ele aqui no meu aparelho, aí some a sua voz. Então, eu não te escuto. Mas, vocês me escutam bem, né? Assim. Super. Tá ótimo. Agora tá ótimo. Então, é... Você vai falar algo agora? Eu vou te dizer isso. Deixa eu despedirar de novo pra você. E aí, quando passar pra mim aqui, eu vou colocar. A gente vai ficar nessa maluquinha. Não tem problema. A gente vai. Tá bom? Não tem problema. Faz parte. Pessoal, pra quem tá entrando, primeiramente, a gente tá aí com problema só de áudio, de conexão, que a Kekel vai tá, né? Colocando o fone, tirando o fone pra ouvir melhor, pra gente poder escutar melhor. E pra quem começou a entrar agora, um oi geral aqui. Eu vi o Fagner, da Horta Lelê, entrando. Que bom. E o objetivo da live hoje, gente, é decoração sustentável pro nosso Natal e Ano Novo. Essas datas tão importantes, que desperta aí o espírito natalino, o amor, a união, um ano tão desafiador, né? Então, por que não a gente dar um toque especial, né? Mesmo com esse isolamento, nem todo mundo vai conseguir passar, né? 100%, sem aquelas casas cheias e tal. Mas isso não quer dizer que a gente não pode manter esse amor, né? O amor acima de tudo. E com esse toque especial, como a Kekel tava falando, com essa delicadeza, com esse glamour responsável, sustentável. E que a Kekel vai estar hoje aqui pra dar essas dicas maravilhosas pra gente. Bora lá, Kekel? Vamos lá, mano. Eu quero dar as boas-vindas pro pessoal, antes da gente começar. Ó, eu coloquei aqui o meu fonezinho de lapela pra ficar melhor. Mas eu acho que talvez seja até melhor eu pegar um fone, que eu consigo te ouvir e falar ao mesmo tempo. A gente pode pensar nisso. Mas deixa só eu dar as boas-vindas pra quem tá aí, né? Pra não ficar esperando. Então, assim, é um prazer poder fazer esse bate-papo aqui com vocês. Eu realmente amo a decoração, amo personalizar ambientes, mas sempre com responsabilidade mesmo, com o meio ambiente. A gente também procura formas de ter uma casa bonita, de ter uma casa elegante, mas também gastar pouco, né? Não necessariamente você precisa gastar muito, gastar rios de dinheiro pra ter uma casa bonita. Às vezes você pensa que só vai conseguir ter isso se você gastar muito. E, na verdade, você pode reaproveitar móveis, você pode reaproveitar itens, objetos que você tem dentro da sua casa, você pode reaproveitar potinhos de conserva, você pode reaproveitar mil coisas pra transformar o seu ambiente num ambiente super legal, super elegante, super bonito, com responsabilidade e com muita elegância. Perfeito. Aliás, você já iniciou aí o nosso bate-papo pra gente entrar nessas dicas, né? Eu acho que até pra gente começar, eu acho que você poderia falar sobre como que a gente faz, né, nessas datas tão delicadas, especiais, como que a gente consegue, primeiro, no ambiente da casa, com algumas opções sustentáveis. E, de novo, gente, é um ano que a gente sabe que foi desafiador financeiramente, emocionalmente. Então, como que a gente consegue, Kekel, decorar a nossa casa, no qual ela fica aí toda com esse charme natalino, né, todo esse toque especial, de forma sustentável e econômica? Olha, eu, esse ano aqui em casa, eu fiz uma decoração, assim, super interessante. Eu queria fazer uma guirlanda, assim, bem linda, bem charmosa. Eu até gravei um episódio, pra uma parceria que eu tenho com a Caixa Seguradora, mostrando alguns desses enfeites, assim, mais detalhadamente. Depois, quem quiser ver, entra lá no meu perfil que vai encontrar os vídeos, lá naquela coletânea de, onde a gente tem várias abinhas, né, nas guias. Eu coloquei lá. E aí, o que eu fiz? Eu queria fazer uma guirlanda linda, mas eu não queria gastar muito. Aí, eu pensei, como que eu vou fazer essa guirlanda? Porque, de todo jeito que a gente pensa em fazer guirlanda, ela fica cara, né? Você pensa, eu vou comprar um festão. O festão já é caro, já é do preço da guirlanda. Eu falei, não, não vou fazer com festão. Aí, eu pensei, vou fazer. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Pensei, vou fazer com galhos de árvore. Aí, saí pelo bairro, peguei aqui em casa, peguei... Pra tudo quanto é lado, onde eu ia passando, ia vendo galho seco, eu fui pegando, pegando, pegando. Fui colando esses galhos com cola quente. Peguei também umas folhas de pinheiro. Peguei umas frutinhas. Até separei algumas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma palmeira aqui em casa e ela dá essas frutinhas aqui, assim, ó. Esses coquinhos. É uma areca. Bambu. E aí, essa areca, ela dá essas frutinhas e ela dá um cacho enorme. E aí, cai. Esse cacho vai cair. Daí, eu falei, ah, vou cortar as frutinhas. Vou pegar as folhas de pinheiro. Até peguei umas aqui, ó. Que já tá até meio sequinho, ó. Natural, tá vendo, ó. Aí, peguei uma tinta spray, ó. Bati em tudo. Pintei as folhas. Pintei as frutinhas. Peguei uns arranjos que eu já tinha antigos de anos que passaram. Tinha uns passarinhos aqui em casa. Peguei umas bolas de Natal e fiz a minha guirlanda. Gente, ela ficou tão linda. Eu quero... Eu vou pegar. Eu vou levar aqui. Vou levar pra poder mostrar pra vocês. Vai escolher esse um pouquinho só agora. Pra vocês verem que ficou bacana essa guirlanda. Olha só. Peraí. Deixa eu colocar aqui o... Não, e é super fácil, né? De uma forma simples. Espalhada aqui com o fone, mas vai dar certo. Peraí. Ó. É o meu xodó. E não custou nada. Porque tudo que eu usei aqui, eu já tinha aqui em casa, ó. É essa guirlanda aqui, ó. Que linda! Sim, foi linda. Tá um pouquinho escuro, mas... Isso aqui, ó. Sim. Folha de pinheiro natural que eu pintei. Isso aqui, sabe aquelas vagem que dá do IP? O IP, o IP, ele dá, é tudo, vai cair tipo as sementinhas, né? Pra gente plantar. Aí isso é aquela vagem do IP que eu pintei. Isso aqui, essas frutinhas aqui de casa, só que elas já secaram, mas ainda assim continuaram lindas. Quando eu pintei, elas estavam daquele jeito, verdinhas, né? Aí peguei umas pinhas que eu tinha, ó, naturais. Coloquei. Que ótimo, né? O que que era? Que já tinha tempo, que eu usava na árvore de Natal. Preguei. Isso aqui são uns ramos, sabe? Que eu pintei também de branco. E tá aí, ó. Eu achei que ficou muito linda. Ficou bem bacana. Não me custou nada, porque tudo eu reaproveitei. Reaproveitei os enfeites, reaproveitei os laços, peguei coisas da natureza, pintei. E ficou bem, bem legal mesmo. E seguindo essa mesma linha, eu fiz aqui, por exemplo, na minha árvore de Natal. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse enfeite aqui, ó. Tá vendo? Eu também fiz de graveto. Colando com cola quente. Usei uma cordinha de sisal. Fiz a árvore de Natal, tá vendo? E aí eu coloco ela aqui pra enfeitar. E assim como eu fiz esse, eu fiz vários. Também peguei bolas. Quer ver que eu tinha? Que já não estavam mais legais. Tem uma aqui que eu fiz. Quer ver? Tem até lá no meu canal a explicação. Peraí que eu vou achar ela aqui. É... Ai meu Deus, cadê a bola? Achei. Essa aqui, ó. Ela tá tão perfeita que ela tá confundindo com as que são compradas, ó. Isso aqui era uma bola que eu tinha que já tava super velha. Aí eu fui enrolando o cordão de algodão. Peguei uns enfeitinhos que eu já tinha. Peguei sisal e fiz essa bola. E ó, vou te comparar. Essa aqui é uma bola comprada, ó. Cadê? Ela. Ai meu Deus. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma bola comprada. Essa aqui é a que eu fiz, ó. Linda! Você observar praticamente a mesma coisa, né? O mesmo efeito. Sim. Então... Ui! Então, pra gente decorar a casa, a gente realmente... Às vezes a gente pensa que a gente precisa de muita coisa. Mas não precisa, sabe? O segredo é ir juntando. Juntando as coisas. Eu não vou jogando nada fora, sabe? Eu vou juntando. Eu tenho uma... O que que é? Peraí. Peraí. Eu vou voltar aqui. Gente, pra quem tá entrando, a Kekiel tá alternando entre o fone, ela escutar, porque tá com um probleminha de áudio, ela não consegue ficar com os dois, tá bom? Por isso que tem essas pausas. Você tá me ouvindo agora, Kekiel? Sim. Tô te ouvindo. É importante isso que você falou, porque, assim, como você comparou, né? Olha a bola comprada e a bola que eu fiz, né? De com... Realmente com... Reaproveitando. E tem esse ainda cuidado, que é um trabalho manual. E você fez eu lembrar, a gente até conversou, da luminária. Eu tenho uma luminária em casa, que eu fiz dessa forma. Andando pela rua, eu via pinhas, folhas secas, fui lá, peguei, juntei, comprei um cachotinho, comprei umas bolas de LED, gente. Depois eu mostro pra vocês, eu já coloquei também no canal, no Insa, e coloquei tudo junto. E aí, quando você acende, né, essas lâmpadas de LED, dá um efeito tão bonito e totalmente sustentável, gente. Ou seja, eu tive custo, entre aspas, quase zero, só não tive zero por conta das lâmpadas de LED. E ficou uma decoração super fofa, que todo mundo que passa fala, epa, que graça a luminária. E como você falou, você consegue ter uma casa bonita, decorada, só que sem gastar quase nada, né? Ou economizar muito. Muito bacana, né? E ainda protegendo a coisa, né? Seguindo essa ideia da sua luminária, essa aqui também é o que fiz. Tem ela lá no canal, o passo a passo. Olha só que gracinha. Isso aqui é um pote de azeitona. Então, eu recortei a forminha com papel contact, preguei aqui, ó. Usei os mesmos raminhos, tá vendo? Baguinho de canela, fitinha de sisal, pra poder decorar. Aqui eu já pisquei ela toda com tinta acrílica, que eu já tinha. Usei uma buchinha pra dar esse efeito, assim, de jateado. E aí, depois a gente pega, assim, uma velhinha, dessa de LED mesmo, pra não estragar o vidrinho. Igual você fez, né? Deixa eu ligar aqui, ops. Aqui, ó. Aí, peguei a fitinha de LED, a velhinha lá, ó. E já dá, aqui, porque tem a luz aqui, mas dá um super efeito. Deixa eu desligar a minha luz aqui, pra poder mostrar. Quer ver? Ó. Deixa eu colocar aqui pro lado. Ó que gracinha que fica, tá vendo? Olha, que lindo. Que é muito lindo, ó. E aí, o que que você fez? Você ajudou a natureza. Você se ajudou, porque ao invés de você ir comprar um híter decorativo, que ia custar super caro. Provavelmente, se fosse numa loja de decoração, ia pagar uma grana, uma peça igualzinha a essa. Ou muito parecida. Porque a vantagem, quando você faz um trabalho manual, é que além de tudo, ele é exclusivo. Ele é só seu. Ele tem aquele toque de amor, de carinho. Pode ser um presente que você vai dar pra alguém. Você pode fazer dessa forma e usar a tampinha, pintar a tampinha e encher de biscoito que você fez e presentear alguém no Natal. Tem milhões de coisas que você pode fazer, né? Exatamente. Bem legal mesmo. Eu sou fã desse tipo de situação. Tanto pela economia... Ai, gente, tô aqui meio... Meio balançada. Não, mas é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, entendeu? Porque a gente vai, a gente troca, a gente fala. Com gravetos também, o que que é? Eu vou fazer na minha... Pera aí. Vou tirar aqui meu som pra você falar. Pera aí um pouquinho. Tá. Aí, voltou. Com gravetos também, eu vou fazer e depois eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu fiquei encantada, que eu vi recentemente, até coloquei no meu stories, que você pega gravetinhos e assim, gente, vai ter aqui, ela ainda vai falar de mesa de jantar e tal, mas são... Ai, gente, olha que pouco. Você pega gravetinhos, faz tipo uma escadinha com cinzal, barbante, o que você achar, você amarra esses gravetinhos, então fica uma escadinha um em cima do outro. E aí você pode fazer uma decoração na sua casa, pegar e ainda colocar uma plantinha, uma trepadeira, enfim, o que você achar, gente, fica charmoso, lindo e como a Kekel colocou. Se você vai numa loja comprar esses objetos de decoração, ele super coloca o preço lá em cima e você gasta uma grana, sendo que quem tá oferecendo, tá proporcionando isso, é a natureza. Porém, que fique claro aqui, né, Kekel, eu acho que é muito bacana a gente falar, vamos valorizar os artesãos, os microempreendedores que fazem esse trabalho com todo o respeito, tá? Não é porque, ai, é da natureza, a gente não tem que valorizar, tá bom? Então, assim, gente, é como a Kekel falou, é um trabalho de muito cuidado, de muito detalhe e que tem que ser valorizado, não é porque é só a loja de marca, de dividende que você tem que valorizar e pagar um preço X, tá? Apenas o que a gente tá falando é que se você não tá em tantas condições, você também pode se adequar e ter esses objetos efeitos por você, certo, Kekel? Certíssimo. Peraí que ela vai colocando, gente. Ela tira aqui, ela põe aqui. É isso mesmo. E, assim, o que é legal é que, é como você falou mesmo, a gente valorizar os artesãos, porque, na verdade, um trabalho como esse, ele não tem preço. Ele demanda tempo, ele demanda amor, ele demanda paciência e o resultado final, ele é do tamanho da sua paciência, do seu amor, da sua vontade de fazer, né? E se você mesmo faz e presenteia alguém, o significado é muito maior, né? Porque a pessoa, poxa, uma coisa que você foi lá e fez pra me dar de presente, olha só que coisa legal, né? E também quando alguém chega na sua casa e olha, ai, essa decoração, que coisa mais linda, onde você comprou? Você fala, não, isso aqui fui eu quem fiz. Ou se você comprou de alguém também, ai, isso aqui foi de um artesão, né? Aqui da minha região, então, assim, tem um outro significado, não é simplesmente comprar por ter, por comprar, né? É ser, é querer, é dividir, é amar o outro, então, acho que tudo isso tá dentro desse conceito de do it yourself, de fazer, né? Por você mesmo, então, assim, eu sou cada vez mais apaixonada por isso e espero, assim, inspirar outras pessoas a fazer também. Porque isso transformou a minha vida. Já tá inspirando, você não tá entendendo. O que que é? Tem mais alguma dica que você queria dar pro ambiente? Pra gente já ir, logo em seguida, a gente já começar a falar de dar aquele toque todo especial, com luz, com amor, na mesa de jantar, naquela mesa bonita de ano novo, que as pessoas, às vezes, né, só estão preocupadas com a comida. Aí, quando para pra pensar, fala, mas e agora, pra decorar, pra deixar aquela mesa bonita, tal? Então, não, vamos falar da mesa? Esse assunto envolve também a decoração do ambiente, né? Você fazer uma mesa linda, uma mesa posta, ela também tá levando o seu amor pras pessoas. E, não necessariamente, você precisa ter a louça mais chique do mundo. Dá pra você fazer uma mesa posta, por exemplo, com guardanapo de papel, com prato descartável, né? A gente, eu sei que a gente tá falando aqui de natureza, mas, às vezes, nem sempre tem uma... A pessoa tem uma porcelana bonita, tem condições de comprar. Então, assim, às vezes, você pode fazer mesmo com descartáveis... De papel. De papel. É, o descartável de papel, você pode usar o pratinho, você pode usar o copinho, né? Pra não prejudicar o meio ambiente, pra não usar de plástico, a gente usa de papel. Mas, o importante é você saber, assim, que você não precisa ter tudo caro, nem tudo super chique, pra conseguir fazer uma mesa bonita e fazer com amor. E, pra essa parte da mesa, uma coisa, assim, uma dica que eu particularmente gosto muito, que eu até separei aqui, porque tá chovendo, eu ia lá mostrar pra vocês na hortinha. Eu cultivo vários temperos aqui em casa, porque, além de usar, né? Ui, pra cozinhar, eu vou derrubar o negócio aqui, gente. Eu sou muito desastrada, desculpa. Voltei. Imagina, você tá batendo uma energia, tá muito bom. Olha só. Então, isso aqui é tomilho, ó. O tomilho é muito legal, porque dá pra gente fazer um monte de coisa. Além de você temperar as comidas, é claro, né? Você pode usar como porta guardanapo, por exemplo. Depois vocês olham lá no meu canal, eu mostrei lá em um dos vídeos, eu fiz uma guirlandinha, assim, ó. Com tomilho, pra colocar em cima do guardanapo. Então, você vem aqui, ó, dá um pinguinho de cola quente, faz um lacinho de sisal, colocou em cima, coisa mais linda, né? Que brincadeira. E o manjericão, também, ó. Manjericão é muito bom, porque o manjericão, assim como o tomilho, e assim também como a... Como é que chama aquele outro? Espetadinho assim? Esqueci o nome. Não é a sálvia, é o... Ai, gente, esqueci o nome da outra. Mas, enfim. Essas ervas aromáticas todas, elas têm uma durabilidade muito boa. Então, ela não vai morrer logo na hora que você colocar. Ela dura, às vezes, a noite inteira ali, fora da água. Então, por exemplo, eu peguei aqui um guardanapo aqui, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho, peraí. Pra ficar mais fácil de mostrar. Então, eu peguei aqui, ó, um manjericão. Vou pegar aqui... Um cordãozinho de sisal, ó. Ó, a Fabi, que quer... A Fabi falou, não é alecrim? Vou pegar também um bago de canela. Deixa eu ver onde eu tenho aqui. Gente, peraí, que ela não tá agora escutando. A gente já fala e lembra ela. Deixa eu algumas coisas aí na mão aqui. Durante. Mas aí, na hora que a gente quer, nunca tá na mão, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Um bago de canela. Uma cordinha de sisal. Um raminho assim, ó, de manjericão. Então, você vê aqui, ó. Peguei o guardanapo. Posso colocar lá a folhinha. Posso colocar um baguinho de canela junto. Enrolo lá uma cordinha de sisal aqui, ó. E dou um lacinho. Vou dar um lacinho aqui e vou mostrar pra vocês como fica fofo, delicado, aromatizado, sustentável. Um amor, você vai encantar as pessoas. Olha só, gente. Que gracinha. Então, você colocou um guardanapo desse em cima da sua mesa. Gente, muito lindo. Ah, você não tem o guardanapo desse aqui, de tecido. Não tem problema. Faz com o guardanapo de papel, ó. Esse aqui é um dos bem baratinhos. Daqueles quadradinhos pequenos mesmo. Então, se você transferir esse mesmo enfeite pra ele. Gente, vai ficar tão charmoso quanto, ó. Eu faço muito aqui em casa com guardanapo de papel também. Você enrola ele ou dobra ele de um jeitinho diferente. Assim, ó. Vou fazer com esse aqui assim. Pra ficar mais compridinho. O que importa é o amor, entendeu? Que você coloca nas coisas. E é claro, tem bom gosto também. Tem só amor, tem bom gosto também. Não adianta não. Tem que ter amor e tem que ter bom gosto. Mas aí, o bom gosto, a gente aprende aqui com a gente, né? A gente dá três dicas aí de decoração que vão deixar o seu dia super especial, ó. Eu vou mostrar que eu fiz rapidinho. Porque isso aí a gente tem que fazer com paciência, tá, gente? Aí, ó. Guardanapinho de papel. Do mesmo jeito, tão lindo quanto, né? Então, assim. Dá pra fazer milhões de coisas. E as ervas aromáticas, gente? Aí você fala, ah, eu quero pôr um castiçal. Eu tô aqui em soledade, tá, gente? Pera aí. Pera aí. Que que é, ó? E tira e põe, tira e põe assim, gente. É essa energia. Que que é, ó? O pessoal pediu pra lembrar que o que você tava tentando lembrar é alecrim, não é? É isso mesmo, alecrim. Viu? Aê, ó. Com a Bi, artesanato lembrou. Eles estavam aqui, alecrim, alecrim. E um ponto, você colocou canela. Eu queria até compartilhar. A minha guirlanda, eu tenho ela desde 2004, por aí. Ó, quanto tempo. Muito tempo. É a mesma. Tem homenagem a cachorro, que eu adoro. Enfim, mesmo agora eu não tenho mais que meu cachorrinho morreu. Mas ela continua aqui porque eu amo animal. E tem canela. Ou seja, gente. As canelas estão lá desde 2004. E continuam super fortalecidas, entendeu? E sustentável. Ela não é 100% sustentável. Eu comprei em 2004. Mas ela foi feita com trabalho de artesão. Né? Foi uma artesã que fez linda. E eu dei todo o crédito, todo o trabalho pra ela. Porque foi maravilhoso. Então, é bacana isso. Porque como ela falou, né? Porque ela falou. É super resistente. E a delicadeza que fica, né? Que que é? Fica tão delicado. Fica, gente. E eu acho que... Se a gente pegar a canela... O manjericão eu não digo não. Que ele vai cair as folhinhas com muito tempo. Mas, por exemplo. O alecrim. Que eu tinha esquecido. Que vocês me lembraram. Esse aqui também, ó. Porque eu vou lembrando e vou esquecendo o nome do... Essas aqui, elas tipo secam, sabe? Então, sabe o que você pode usar também? Pra fazer embrulho de presente. Às vezes você embrulha o papel com... Ah, você não tem papel de presente. Quero fazer um presente especial. Pega uma folha de papel sulfite branca. É um embrulho menorzinho assim. Embrulho com papel branco mesmo. Passa uma cordinha de sisal assim, ó. Coloca uma canela. Coloca uma ervinha aromática. Gente, vai ficar tão chique. Que a pessoa não vai ter coragem nem de abrir o presente. Esses dias eu... Eu dei pro meu subinho um presente assim. Todo aromático. Cheio de ervinha. Com canela. Com os negocinhos desses de madeira que eu fiz. Tipo esse aqui, né? A estrelinha que eu fiz com graveta. Não, eu não queria abrir o embrulho tão lindo que ela achou. E um embrulho que não custou nada. Só com coisas que eu tinha. Com coisas da natureza. Eu embrulhei com papel craft. Mas como eu falei, pode ser com aquela folha de papel branco mesmo. Ofício. Fica super chique. Super harmoniza essa cor aqui. Papel de canela. Com a cor da erva. Com a canela. Então vai ficar assim, olha. Vamos ficar de cara com você. Pode ter certeza. Ah, também, ó. Falando de presente. Falei de presente que a noite de Natal a gente vai dar presente também, né? Esses canudins assim, ó. Você pode usar. Pode fazer estrela. Fazer formas com eles. E utilizar também pra decorar suas embalagens de presente. Fica muito legal. Bom, voltando. Posso continuar aqui falando da decoração? Eu só falei, o que que é? A gente tava falando das velas, né? Eu, particularmente, eu amo velas. Adoro. Ó. Eu só falei a embalagem. Que que é? Não, eu só queria complementar com a embalagem de papel de pão. Né? Que também é perfeito. Dá pra fazer o embrulho. Quem guarda, reaproveita. Tem todo um efeito, né? Aí já, ó. Peraí que ela já volta, gente. Mas, ó. Papel de pão, ele faz... Ele tem todo um efeito. E, galera, aproveitando. Vou abrir aqui um momento, tá? Ela vai estar passando dicas, mas vai ter um espaço pros comentários. Então, fiquem aí. Podem segurar quem tiver dúvida. Quiser perguntar alguma coisa, já vai anotando. Que a Kekel vai responder. Eu vou responder, enfim. Mas a ideia é essa. A gente tá dando dicas aí de decoração sustentável. Tanto pra essas datas especiais que estão chegando. Quanto também pra ficar. A minha luminória, por exemplo, sustentável, gente. Ela tá aí. Desde 2018 que eu fiz, ela tá bonitinha, linda. E eu uso ela o ano todo. Kekel, eu tô falando que vai ter um espaço pra comentários, tá? Mas toca aí. Ó. Tá falando do papel de pão, né? Esse aqui é papel de pão, ó. Era um saquinho que eu tinha. Eu tinha um monte de saquinho. Então, eu fiz aqui, ó. Que bonitinho. Aí, se você vem aqui, ó. Coloquei a ervinha, ó. Olha só, gente. O impacto que dá isso. Ó, vou colocar a ervinha aqui dentro. Vou pegar aquela canela que eu tinha, né? Ah, isso aí eu sou. O celular, senão eu vou ficar sem bateria. Pera aí. Coloquei. Aí, vou colocar aqui agora. Deixa eu achar uma canela menor. Porque essa aqui tá muito grande. Pera aí. Esse aqui, pera aí. Gente, aqui eu tô organizada, mas eu tô organizada na bagunça. Vocês não reparam, não. Ela é ótima. Vocês entenderam o que eu chamei? Por isso. Imagina você receber um presente assim. Eu, particularmente, eu amo. Eu não vou querer nem abrir. E o aroma. Se vocês sentissem o cheirinho delicioso que tá isso aqui. Então, olha. Embalagem de presente. Eu, assim, aprendi com a minha mãe que a embalagem, ela é a alma do presente, né? E se você coloca amor na embalagem, significa que você realmente queria presentear aquela pessoa. Então, por que vocês não inovam nesse Natal, né? Vamos fazer todo mundo isso. Fazer umas embalagens bem legais. Ah, ó. Se eu pegar isso aqui também. Pegar a arvorezinha de Natal que eu fiz, de graveto, ó. Vou colocar ela aqui. Olha só. Que charmoso que fica. Tá vendo? Então, isso aqui é só tempo seu dedicado. Tempo dedicado, amor, vontade de fazer. Então, o outro vai sentir esse amor e vai te retribuir com muita energia boa, né? Então, assim, pode investir, gente, que é garantido. Vai todo mundo adorar essa revolução aí que a gente vai fazer com essa coisa do sustentável. Mas voltando pra vela. Essa vela aqui é aquela vela barata, né? Aquela vela chique de Natal. Não é uma que você compra de seis no mercado. Essa minha custou seis e cinquenta, veio com seis velas. Aí você pensa. Ah, mas eu não tenho castiçal. Deixa eu ver. Eu tinha uma isqueira aqui. Deixa eu achar. Agora, olha só. Eu vou virar aqui um pouquinho pra poder mostrar. Peraí. Peraí, gente. Muita calma nessa hora. Vai dar certo. Peraí. Pai, gente. Só a energia já tá valendo, né, gente? Esse astral dela, maravilhoso, já tá valendo tudo. Deixa eu ver. Dá pra ver, né? Dá. Ó. Aí eu peguei um pires. Você pega um pires lá na sua casa, simples. Aí eu peguei aqui, ó. Vou esquentar aqui a vela, né? Peraí. Pra colar ela aqui. Por enquanto, a gente tá igual quando faltou a luz em casa. Só uma vela comum. Se eu conseguir colar ela aqui, é claro, né? Porque na hora que a gente quer, a gente não consegue. Tudo bem. Mas eu vou tentar. Peraí. Por enquanto, eu só tenho uma vela comum no pires. Que não quer colar. Socorro. Ai, meu Deus. Peraí. É assim, gente. Então, né, Chão? Ao vivo. Tivesse acabado a luz, eu tava perdida, né? Pronto. Agora deu. Aí aqui, ó. Tem uma vela aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que levantar mais um pouco. Então, por enquanto, ó. Só tem uma vela no pires. Mas aí, o que você vai fazer, ó? Vamos voltar pras ervas aromáticas? Então, eu venho aqui, gente. Pego aqui, ó. Vou cortar aqui, pra ficar mais bonito. Vou enchendo aqui meu pires, sabe? Vou colocar o manjericão. Vou colocar... Cadê? Gente, olha aqui, ó. Mais manjericão. Olha o efeito. E vou esconder o meu pires com as ervas aromáticas. Olha só como vai ficar chique. Chique. Ó. Aí você vai com paciência. Porque agora a gente tá com pressa aqui na live, no ao vivo. Às vezes umas coisas vão errar, né? Mas eu vou fazer aqui pra dar ideia. Ó, mas já ficou bonito o meu, tá vendo? Ficou louco. Linda. Aí eu posso pegar umas frutinhas, daquelas que eu falei que eu tinha, né? Aqui em casa, ó. Lá da minha palmeira. Vou colocar umas frutinhas aqui. Vou pegar mais uma aqui, veja. Vou pegar essa aqui. Vou pegar uma outra frutinha, ó. Que eu cortei de lá e vou colocar de cá. Vou pegar... Ah, eu tenho ali um pé de limão, tá vendo? Peguei umas folhinhas ali do meu pé de limão. Meu brinco que não quer ficar na orelha, que é o de novo, mas tudo bem. Vou colocar umas folhinhas de limão que também... Super... Ai, caiu. Aromatizante. Aí você vai com paciência, tá, gente? Isso aqui não é coisa pra fazer com pressa. É pra fazer devagar. Cadê? Mais uma folhinha aqui de limão. Deixa eu colocar a frutinha que caiu aqui, de volta. E você tem o centro de mesa, ó. Super elegante, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Olha só que gracinha. Tá vendo? Um pires, ervas aromáticas do meu jardim. Que eu já usei pra fazer a ceia, já temperei tudo, sobrou. Peguei lá a frutinha do conqueiro. E aí se você quiser dar mais um toque, aí você fala, ah, quero pôr mais uma carinha de Natal. Você pode vir aqui e pode pôr uma bolinha de Natal, ó. Pra poder ficar mais natalino? Ah, não, mas não é Natal, é ano novo. Então você vem, coloca uma bolinha dourada, né? Pra dar um charme. E aí a sua criatividade é que manda. Você pode usar de tudo um pouco. Pode colocar lá sim, pode pôr folha de sisal, pode colocar novas ervas, pode pegar a pinha. Essa minha pinha aqui é um pouco grande, mas que eu amo a pinha, né? Pra quem mora em cidade que dá pra pegar. Essa pinha que eu fiz, eu peguei a pinha natural e borrifei um pouquinho de tinta nela pra dar esse efeito de neve, né? Porque aqui a gente morre de calor, mas adoro uma neve, né? Queria que nevasse, olha só, gente. Não sei se eu fico achando bonito, porque fui eu que fiz, né? Mas eu fico apaixonada, eu faço, porque eu sou assim, eu fico vendo, fico passando, admirando. Ai, meu Deus, tá tão lindo. Então, gente, é isso. Nessa mesma vibe aqui, aí eu nem vou voltar aqui à câmera, porque eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Aí fiz essa vela aqui, já ficou linda, não ficou? Quer uma outra ideia com vela? Vamos botar essa aqui pro lado. Puxa aqui pra ela ficar decorando. Sabe aquela ideia da taça que todo mundo faz? A gente pode, tem vários jeitos de fazer aquele negócio da taça. Por exemplo, com essas velinhas aqui, que é bom que não estraga a sua taça, você pode aproveitar e fazer ao contrário. Eu fiz um dia aqui em casa, e isso não serve só pro Natal, não, viu, gente? Serve pra tudo. Você vai receber uns amigos em casa? Ó, vamos colocar as ervinhas aqui. Vou ligar a minha velinha, ó. Aí, não sei se vai dar pra ver. A vela lá dentro, com as ervinhas, tá vendo, ó? Aqui é super charmoso. Aí você vem e pode colocar outra velinha em cima, que aí você fica tipo um castiçal duplo, né? Uma vela embaixo, uma vela em cima. Que é essa aqui, aqui em cima. E aí, a decoração de cima, a gente faz do mesmo jeito que eu ensinei lá, ó. Você vem e coloca as ervinhas aqui, assim, ó. Pra decorar, peraí. Vamos usar umas ervinhas aqui pra decorar, assim. Aí, como a velinha aqui não é de verdade, ainda fica mais fácil, né? Lindo! Aí, você pode pôr tudo que você tiver. Pode pôr canela. Pode pôr frutinha. Pode pôr erva. Gente, fica muito chique, viu? Pode pôr bolinha, ó. Uma bolinha dourada, se for de ano novo. Peraí que eu vou levantar um pouquinho a câmera aqui pra poder mostrar. Então, ó. Ai. Deixa eu chegar pra trás ali, peraí. Ai, como é que eu faço, peraí? Assim. Ah, lá, ó. Tá vendo? Então, um super charme. Aí, você vai brincando, fazendo aí do seu jeito, que vai ficar linda a sua mesa. O que que é? Ai, peraí. Deixa eu agora eu voltar pro lugar aqui pra eu te ouvir. Fala aí. Fala um pouco. Tô falando muito mais. Imagina! Tá ótimo. A ideia é essa. É você realmente dar dicas. E é aquilo que eu falo. Às vezes a pessoa vai olhar, pode falar, ai, meu Deus, mas não consigo fazer isso. Mas desperta uma outra ideia e a pessoa reaproveita outras coisas, enfim, pra fazer. O que eu ia te falar é que realmente, assim, tem várias opções super simples, ou seja, fácil, simples, que tá na natureza, que tá no seu dia-a-dia, como a Kekel tá mostrando. A gente tem um tempo curto mesmo, então a gente já tá faltando aí 15 minutos e eu não quero simplesmente acabar a live e a Kekel cair, não. Eu quero ver se vocês têm alguns comentários, mas eu queria te mostrar, aproveitando o seu gancho, ó, o meu enfeite de Natal, o que que é? Ai, que lindo! É uma garrafa, gente, que foi a reaproveitada. Eu não tenho esse dom, que deixa, fique claro aqui, gente, eu não tenho esse dom, mas eu fui atrás de uma senhora que faz, ai, caiu aqui, gente, a tampinha, que faz esse trabalho de artesanato. Ó, meu assistente aqui, meu filho dando. E aí tem, e olha que linda! E aí você pode, né, na noite, colocar uma vela, como a Kekel colocou, fazer essas decorações. Também, gente, no ano novo, uma dica complementando aí da Kekel, com um potinho, né, seja de alumínio ou uma taça, enfim, um recipiente de vidro. Você pode colocar lentilhas ao redor e põe uma velinha. Fica lindo, gente, eu faço aqui em casa, eu já mostrei. E é super simples, é você pegar um pouquinho de lentilha, que todo mundo geralmente já faz, né, os seus pintuais aí de ano novo, lentilha, traz dinheiro e tal. Você põe alguns potinhos que você tenha, gente, vidro de alumínio, enfim, enche de lentilha, põe as velas. Nossa, fica lindo e você também tá fazendo aí o seu ritual lindo. Uma ideia de uma lembrancinha, que isso aqui eu fiz ano passado, tava guardado ali, você falou, lembrei. Eu tinha essas garrafinhas aqui, que é de festa de criança, sabe? Sobrou do aniversário do meu filho. Aí eu coloquei sal grosso, a ervinha que tava aqui já morreu. Mas aí você pode pegar uma ervinha nova, tipo essas que eu tenho aqui, ó. Coloca a ervinha lá dentro, né, pra trazer boa sorte. Fechei com a rolinha, ó. Tem essas garrafinhas de vidro, fica bem legal. A pessoa vai guardar isso pra sempre. Cadê? Ó. Vou colocar a rolha. Olha só, que delicadeza pra você entregar pra sua família, né? Porque hoje em dia não dá pra fazer mais festa, mas a gente vai fazer pequenas reuniões. Mas é uma lembrancinha daquele dia especial, né? Seguindo essa mesma intenção da lentilha. E pode ser com esse vidrinho, porque eu tinha no aniversário do meu filho. Mas pode fazer com qualquer outro potinho que você tiver aí. Fica super legal. Exato, minha. Olha que lindo, gente. Olha, tá bacana as dicas, né? Ou seja, de uma forma, se for ver aí, ela teve o custo quase que zero, né? Pra fazer as decorações. Decorações que dão esse toque especial, como a Kekel colocou. Imagina, você dá um presente, né? Uma embalagem feita por você com todo o cuidado, né? Com toda essa conexão com a natureza, que por si só a natureza já tem essa energia, né? O universo já ajuda a oferecer, proporcionar essa energia que vem já da natureza. E com tanta delicadeza. Então, com as ervas, você faz aí toda uma decoração diferente pro seu guardanapo, pra sua mesa de jantar. E como a Kekel falou, aqui a gente não tá falando nada de precisa ter dinheiro, precisa ter glamour, precisa ter louças caras, objetos caras. Nada, gente. Tá no seu dia a dia. É só você olhar. Eu sempre procuro falar, sabe, Kekel? A gente tem que buscar parar de olhar só pra frente. E olhar ao redor, pra você ver o que tem ao seu redor, né? O que é a natureza, aquela árvore bonita, aquela folha. Como eu falei pra vocês, a luminária que eu tenho, ela é totalmente sustentável. Apenas tem a lâmpada LED que dá um efeito. Mas o restante, ela é sustentável, tá aí mais de... Tá desde 2018 e tá aqui decorando. E decorações que não servem apenas pro Natal, pro Ano Novo. Elas se sustentam. Você pode colocar na sua casa e permanecer com elas. Bacana, né, Kekel? Vamos ver se a gente tem comentários, que a gente tá com 12 minutos só. E eu quero ainda que você deixe aí uma mensagem. Pessoal, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta. Ai, Kekel, dá pra fazer com isso? Dá pra fazer com aquilo? Tem no seu canal, gente? O perfil dela é maravilhoso. Ela dá dicas maravilhosas, decorações maravilhosas com respeito ao meio ambiente. Então, aproveita pra perguntar, mas se não der tempo também, acessem o perfil dela, que lá tem uma diversidade incrível. Ó, Eduarda Vieira tá colocando aqui, que lindo. Concordo. Pessoal, vamos ver se tem mais comentários aqui. Aproveitem esse espaço, que infelizmente a gente tá chegando ao fim. E o bom é que a natureza vai se sustentando, né, Kekel? Isso, é isso mesmo. Você vai podendo, né, cada vez mais. Mas, ó, a Daniele, somos natureza. Sem a natureza, não há vida. Exatamente. Eu falo que, eu sempre reforço, pra quem acompanha aqui minhas lives, o meu canal no YouTube, eu sempre falo isso. Eu falo, gente, a natureza por si só, ela se sustenta. Se um dia isso tudo acabar e se continuar do jeito que tá, a tendência é essa. A gente vai acabar e a natureza vai ficar, vai se regenerar e vai continuar aí vivendo os seus longos, longos anos. E a gente, ó, vamos virar pó. A natureza não vira pó. Então, não é melhor a gente, né, ficar em harmonia com ela. Eu prefiro estar no grupo da natureza, entendeu? Porque é justamente isso. A gente não se sustenta, gente. A natureza, sim. A Tânia tá colocando aqui bonequinhos. Nossa, quanta dica, né, Kekel? E dicas simples, que dão, né, umas ideias de você falar, gente, olha, eu posso fazer agora, vai dar, depois de amanhã, esse cuidado, pegar a da vela que você colocou pra esconder, né, o pratinho, gente, que perfeição, o pires, você coloca e pode ser com folhas secas ou não, já faz um arranjo e, ó, ela super improvisou, gente. Ela não colocou nada, ela improvisou e já ficou um outro, já deu um charme, né? Como você falou, não precisa ter castiçal. Fica melhor que um castiçal. É essa a ideia, sabe? Porque a gente, às vezes, pensa que só vai ficar legal se você comprar. E, às vezes, se você fizer, às vezes vai ficar tão exclusivo, tão lindo, tão personalizado, né, que ninguém vai ter igual. Então, vai ficar muito mais legal do que se você tivesse comprado pronto. É só ter paciência, pesquisa, vai no Pinterest, vai lá no meu canal, no Casa da Feliz e Cia, tem um monte de dica. Plantem muitas ervas na sua casa, porque aí vocês vão, né, se alimentar de forma melhor, de forma natural e vão induzir essas ervinhas pra fazer um monte de decoração. Eu, aqui em casa, gente, toda vez que eu vou fazer um almoço, alguma coisa, eu decoro quase tudo com erva. Coloco no copo um pouquinho de água, coloco as ervas. Porque eu vou lá comprar flor. Flor, às vezes, é tão caro pra comprar. Não sei que eu tenha flores naturais aqui. Então, eu prefiro decorar com as ervinhas, com as frutinhas, com as coisas que eu tenho no quintal, com folhas. E fica super lindo também, fica super exclusivo, todo mundo adora. Então, podem fazer e depois vocês contam pra gente aí qual foi o resultado. Tanto que vocês vão ser elogiados. É, eu acho que as pessoas estão tímidas, pessoal. Se alguém tiver algum comentário, aproveita. Mas não tem problema, quem não tiver, o Rol, Rol Morim colocou um oi. A Daniela colocou de novo, ó. Respeitar a natureza é a base real da vida. E a falta da consciência de algumas pessoas traz só dor para os seres vivos. Exatamente. E depois querem se queixar dos resultados das catástrofes naturais. É isso. As pessoas reclamam. Mas, de novo, eu sempre reforço. Nossos governantes têm as suas responsabilidades. Sabemos disso. Por isso, é importante sairmos agora de uma eleição. Importante votar com consciência. Mas nós, como cidadãos, também temos as nossas responsabilidades. Ter atitudes conscientes. Ter atitudes respeitosas com a natureza. E ninguém está falando aqui, gente, para ser um ativista. Ser um ativista ambiental de um dia para o outro. A gente sabe que não é fácil. Mas a gente sabe que é dando esses pequenos passos. Essas pequenas atitudes. Você já faz a diferença, tanto para o meio ambiente, quanto para o bolso, gente. De novo, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de respeito ao meio ambiente. De orientação financeira, conscientização financeira. Porque daí você não vai consumir absurdamente. Não vai gastar dinheiro de forma irresponsável. A gente tem que ajudar a economia. Tem que fazer com que o negócio circule. Mas, de forma responsável. Sempre, né? Que que é ela? A gente está chegando ao fim. Quer falar um pouquinho? Então, é qualidade de vida. É estilo de vida. E assim, para vocês levarem para o ano de 2021, não joguem as coisas fora, não. Você tem um banquinho que está meio caído, reforma ele. Tenha uma cômoda velha. Bata um contato. Pinta. Gente, tem milhões de ideias na internet. Tem lá no meu canal também várias ideias. E em outros canais também que vocês podem procurar. Pesquisa que vocês vão achar. E olha, eu aqui em casa, os meus móveis, quase tudo aqui a gente brinca é ser familiar. A gente vai pegando as coisas velhas na casa dos outros e vai reformando. A gente pinta o sofá, pinta uma estante, transforma um banquinho em mesa, uma mesa em banquinho. E um sofá, pega um pedaço dele, transforma num aparador. E assim vai ficando. E as pessoas chegam aqui e falam, nossa, que casa linda. Que coisa maravilhosa. Essa aqui foi o que eu fiz. Essa aqui também. Então, é muito legal, viu, gente? Vale a pena investir nesse estilo de vida. Viu? Gente, não é só eu falando. Eu e o Kaki do canal Linha Ecológica. É o que que é? O designer de interiores tinha tudo pra ir pra parte de designer convencional, enfim. Mas ela preferiu unir a sustentabilidade e fazer uma decoração sustentável, responsável, simples, mais consciente, com respeito à natureza. Impactando cada vez menos o meio ambiente. Você deu aí seu recadinho, mas antes de terminar, a gente tem cinco minutinhos, eu queria que você deixasse uma mensagem, ou complementasse essa sua mensagem, pras pessoas que querem contribuir com o meio ambiente em 2021, fazer diferente e começar realmente com um olhar mais respeitoso pro nosso planeta. Então, gente, olha, eu acho que é nessa vibe mesmo, sabe? De menos é mais. Eu acho que a gente pode ter muito gastando menos, consumindo menos, sendo mais responsáveis com o meio ambiente, conosco mesmo, com o nosso dinheiro e gastando o nosso tempo de forma mais produtiva com a nossa família, fazendo as coisas com mais amor, utilizando até como uma terapia. Nem todo mundo precisa ter aquele dom de artesanato, de sair fazendo as coisas, mas tem muitas coisas que você não precisa de dom nenhum pra poder fazer, que são realmente muito simples. Você precisa só de um toque mesmo, de alguém falar, né? Essas decorações que eu mostrei pra vocês aqui, por exemplo, não precisa de nenhuma habilidade especial, não precisa de medir, não precisa de nada. Qualquer pessoa é capaz de fazer. E não se precisa de nada, é muito caro pra se fazer isso. Você pode adaptar com um copo de requeijão, você pode adaptar com um pedacinho de papelão, você pode pegar as ervinhas, as flores da sua casa, vai ficar tudo muito bonito, muito personalizado, você vai ser muito elogiado, vai ficar muito chique. Tem um gatinho ali, né? Tudo bom? Sim, meu filho! Porque senão ele não me deixa lá falar, o seu é confortável. Então, gente, é isso. Não joguem as coisas fora, ressignifiquem, dá novos significados pras coisas. É, assim, muito legal. Você vai descobrir, assim, o universo na sua frente. Você vai ver que você pode, sim, ter muitas coisas lindas, feitas por você, adaptadas por você, ressignificadas por você. Tá bom? É isso o recado. É isso. É isso. Que que é? Quer colocar? Pronto? Que que é? Quero agradecer de coração por essa participação aqui no canal, mais uma vez, por ter aceitado esse convite, realmente fazer a diferença, né? Nessas datas tão especiais para as pessoas, ajudar para que elas realmente tenham uma noite de Natal com esse toque especial. Como você falou, o amor é tudo, né? Então, acho que independente, é importante nesse ano a gente realmente estar com pessoas que a gente gosta, se cuidar, se preservar, com amor, com união, com família. Mas, acima disso, não é por conta disso que aí vamos estar um pouco mais preservados, preservados, isolados, que você não pode ter uma noite com todo toque especial. Enfim, né? Dá muito bem para você ter esse charme e fazer sua noite de Natal, seu ano novo, ficar mais iluminado, mais charmoso. Então, muito obrigada por essas dicas lindas que você deu. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação em realmente fazer a diferença, fazer um trabalho tão bonito, mas de forma responsável a favor do meio ambiente. Muito obrigada. Eu também agradeço o convite, foi muito legal participar aqui com você. E espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de trocar ideias, vai ser muito legal. Tá bom? Pode ser. E bora preservar a natureza. Vamos ter casas lindas, gastar pouco dinheiro, mas sem perder a elegância. É isso, galera. Gostaram? Eu adorei. Como a Kekel falou, ela tem a página dela no Instagram. Vão lá, acessem. Tem muitas dicas bacanas, gente. Para o Natal, para o ano novo. Enfim, para o ano de 2021, você já começar a fazer diferente. E agradeço pela participação de cada um de vocês. A gente agradece. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero reforçar isso. Gente, é um momento difícil, é um ano difícil, mas de muito aprendizado, de muita reflexão e de muito amor. Então, vamos fortalecer esse amor às nossas pessoas queridas, familiares, amigos, nessas datas tão especiais que despertam ainda mais esses sentimentos. Que as dicas da Kekel tenham servido, tenham sido muito úteis para vocês. Espero cada um. E quem quiser compartilhar aí a dica da Kekel, gente, por favor, né, Kekel? Vamos compartilhar. Marca a linha ecológica. Marca a Kekel. A gente vai amar se a gente puder ter alcançado um pouquinho de vocês. E é isso. Desejo um Feliz Natal maravilhoso, de muito amor, união, luz. E fico por aqui. Não esquecendo de, gente, refletir sobre as nossas atitudes, reduzir o nosso consumo, reutilizar, reaproveitando sempre e reciclar. E eu aguardo vocês terem absorvido as dicas, postando nos stories de vocês, marcando eu e a Kekel. Fico por aqui, gente. Fui. Feliz Natal. Tchau, Kekel. Beijos. Tchau.